inflamação principalmente a inflamação oculta tem sido um grande problema na sociedade moderna tá isso tá ligado por exemplo ao jeito que você se alimenta açúcar trigo café álcool e carboidratos refinados esses são os mais digamos que os alimentos que mais produzem inflamação principalmente inflamação oculta então o primeiro passo seria você diminuir a quantidade de tudo isso que eu acabei de falar mas eu quero apresentar pra você hoje é uma planta muito utilizada como anti-inflamatório quando você usa a raiz dessa planta essa planta se chama urtica de oica conhecida por nós como urtiga mas antes de falar sobre a urtiga eu quero que você se inscreva no canal de um joinha e compartilha esse vídeo esse conteúdo é muito importante e o youtube não está fazendo a distribuição para aqueles que estão inscritos quando você se inscreve você precisa clicar no sininho para que o youtube possa te notificar assim quando a gente faz um vídeo novo mesmo assim ele não está fazendo esse tipo de coisa então quando você dá joinha quando você compartilha isso ajuda a distribuição do conteúdo a urtiga ela é muito interessante principalmente a raiz nas questões anti-inflamatórias porque porque ela inibe né ela impede o desenvolvimento a proliferação de uma substância que é usada uma molécula na verdade que é usada pelo nosso sistema imunológico para produzir inflamação lembre-se que a inflamação aguda ela é benéfica mas a inflamação oculta a inflamação crônica é muito maléfica para todos nós e essa molécula se chama tnf alfa que é na verdade o fator de necrose tumoral alfa quando essa molécula está aumentada em nós ela produz inflamação e lembre-se inflamação aguda é boa porque ela ajuda a você resolver o problema mas a inflamação crônica ela é um problema muito sério tem muita gente que tem inflamação crônica oculta que ela nem sabe o que está acontecendo no seu corpo e essa substância essa planta na verdade o extrato da raiz da urtiga ele é uma maneira muito prática e poderosa de você ajudar o seu corpo a se livrar da inflamação porque a produção de tnf que é o fator necrose tumoral alfa ele vai diminuir com isso o seu corpo vai vencer aí essa coisa da inflamação mas lembre-se é impossível você ficar sem inflamação se você não parar de consumir além alimentos que são inflamatórios a eles produzem a inflamação a causa da inflamação o que está causando a inflamação é muito mais importante do que você tomar o medicamento mas para resolver as dores e aquele aquela sensação ruim que você tem porque muitas inflamações causam dores por exemplo artrite rinite rinite sinusite por aí vai tudo que termina com it é inflamação e essa planta pode ajudar bastante você mas lembre-se você deve parar de consumir alimentos que são pró-inflamatórios eu não esqueci de falar do leite tá o leite também ele é pró-inflamatório principalmente o leite de caixinha tá cheio de conservante e muitas outras coisas ali como antibióticos e muitas outras digamos que bruxarias que estão lá no meio do leite tá então a alimentação é uma das coisas mais importantes para você tem um vídeo muito interessante aqui que eu falo a respeito disso daí dos alimentos que é interessante para você consumir que vai te ajudar lembre se esse conhecimento que eu tô passando para você é gratuito então ajuda aí de um joinha compartilha esse vídeo se inscreva no canal e ative o sininho se você quiser um conhecimento muito mais profundo sobre tratamentos alternativos terapias complementares alternativas você pode fazer um curso de naturopatia clínica avançado esse curso ele tem mais de 1800 horas aula em dois anos de curso são 24 meses e as disciplinas que você vai aprender elas são muito importantes para o profissional naturopata aquele profissional que usa os métodos naturais para prevenir e também para reverter problemas de saúde para reverter doenças você vai aprender e obter conhecimento para você cuidar da sua própria saúde da saúde da sua família e fazer disso uma profissão você pode ter a sua loja de produtos naturais você pode ter a sua clínica e atender os seus clientes pacientes mostrando essas pessoas como fazer para ter uma boa saúde então que tal se tornar um profissional da área da saúde natural essa é a sua chance as aulas são ao vivo e online você vai fazer aí da sua casa do conforto da sua casa direto aí do seu tablet do seu smartphone do seu computador e você vai poder interagir com seus colegas na classe virtual e também com o seu professor tudo isso em tempo real muito interessante muito importante porque você vai colocar aí no seu currículo acadêmico mais conhecimento e também mais uma profissão é muito importante você saber cuidar da sua própria saúde e não ficar dependendo do sistema único de saúde do brasil que não anda lá bem das pernas então se você ficou interessado nesse curso liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo que é o whatsapp faça logo a sua inscrição e comece o quanto antes as suas aulas de naturopatia clínica avançada e se torne um profissional da área da saúde natural o phd doutor naturopata joão da perda indústria da saúde brasil está também atendendo na clínica online se você quiser aí um atendimento online não sei de repente você tenha algum problema sério de saúde aí ou algum problema de saúde que te aflige e quer uma consulta online essa é a sua chance a sua oportunidade só você ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo eu eu